Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tão bonzinho? Pessoal, gente, eu vou... Hoje é dia de vídeo de comida de avaliação de comida. Eu vou levar vocês num lugar bem único aqui de Curitiba é um... quem é daqui já vai saber onde é que eu vou só por eu falar a data. É o bar mais antigo de Curitiba são 118 anos, se eu não me engano desde 1904 e lá tem uns pratos meio diferentes, meio exóticos umas coisas que vocês... tem gente que vai achar estranho, mas ele é é muito, muito, muito legal, muito gostoso lá aguarda aí que isso aqui é só a introdução. Assista o vídeo até o final já deixa aquele like bem bacana pro Jairzão aí que esse vídeo é de avaliação de restaurante, de boteco agora eu resolvi fazer todo final de semana aí um vídeo de comida é muito legal, gente, vocês ficam conhecendo, vocês... a gente aprende é... novas culturas, novos... é... é... essas coisas que tem por aí, né, nas estradas aí então é bom que vocês veem. Então o que a gente acha legal, interessante é passar pra vocês aí pra vocês, é... e se enturmando aí tá chovendo eu tô saindo aqui de São José dos Pinhais e vou lá no centro de Curitiba vamos botar esse restaurante pra vocês ele é muito único é um lugar onde passa diversos... passou já diversas personalidades não é um lugar assim... comum pra frequentar porque os preços também não são muito altos mas não são muito baixos também ele é... é seletivo no público dele é um público único, não é um público que vai mas ele é curioso então ele é um lugar que desperta muita curiosidade das pessoas e ele acabou se tornando um cartão de visita de Curitiba é... muita gente que vai lá pra conhecer como várias personalidades já estiveram por lá e eu como sou personalidade também vou lá é, vou mostrar pra vocês vocês vão ver, aguarde mas assista o vídeo, gente, até o finalzinho fica pulando não senão vocês não... vocês perdem ali, ó vocês perdem o contexto do vídeo assista ele inteirinho deixa um like, comenta ajuda o Jairzão aí no canal, hein fala se aí onde você mora tem alguma coisa de diferente na colinária, no turismo tudo isso é legal se alguém colocar algum comentário bem bacana aí eu vou fixar no topo lá, beleza? até mais, daqui a pouco eu volto chovendo, tá? essa aqui é a Marechal... Deodoro, se não me engano eu sempre confundo a Marechal Deodoro com a Marechal... Marechal da Fonseca elas cruzam aqui, que Deus se não estiver enganando não, essa aqui é a Marechal Deodoro não, essa aqui é a Marechal Deodoro isso é bem no miolo mesmo de Curitiba no centro, viu? vamos dar uma volta ali, estamos chegando próximo eu vou achar o estacionamento e a gente volta lá, vamos lá no bar o que será que o Jair vai comer hoje que é tão estranho assim, viu? vamos ver, até mais então pessoal, já deixei o carro no estacionamento essa aqui é a Praça Osório aqui tem alguns tapés ali fica a Rua 15 a gente vai chegar ali bem próximo do bairro eu deixei um pouco mais claro aí porque o tempo não tá... não tá... não tá com sol, né? e o bairro ele fica lá naquela esquina lá, gente, ó 118 anos aqui é Praça Osório aqui tem as feirinhas agora, feirinha de Natal e a gente vai chegar lá 118 anos que ele tá nessa esquina aí eu vou conversar com o rapaz lá vamos ver se dá pra gente fazer um um vídeozinho legal pra vocês tem a guarda aí, ó a gente já vai vir estacionamento aqui nessa região bem... bem desproporcional, viu? é porque é centro, né? vamos lá essa aqui é a fachada, ó praça é bem... bem cheia de... árvores praça é conhecida aí Praça Osório General Osório e aqui fica, ó o icônico barco espírito nessa esquina aqui há muitos anos, ó abriu de mil em 1904 sem temática vamos lá já vou dar uma panorâmica aqui pra vocês verem é, não tem nada de muito normal né, só meio, meio tradicional com várias personalidades que já estiveram aqui perguntar pra eles aqui as fotos perguntar pra eles aí qual que foi a personalidade mais interessante que teve aqui um barboinho bem bacana mentira vamos ver o que que é traga interessante aí aí galera isso aqui é um alemão e ali faz bastante tempo você tá aqui, né, alemão? 37 anos isso aqui já é patrimônio se você olhar nas costas dele tem uma plaquinha ali do Stuart qual que foi a personalidade mais icônica que apareceu aqui além de várias 5, 1, 3 teve um monte sim, mais famoso conhecidão teve o Lobão teve o Leonardo Ratinho João de Centro Veio Ratinho Pai Vem Rato Pai Vem também tem um monte de gente que vem alguns cantores o barbo ele é temático é bem boêmio assim, o pessoal já tem um público bem seletivo tem, tem só piazara de 80 anos pra cima só pra você ver aí mas ele é um público seleto, né que assim eu falei tem 118 anos já, né o bar, né 118 anos ele é o público que vem bater cartão todos os dias, né então, o pessoal que mora aí nos prédios aí sai dos pombolzinhos vem aqui pra baixo isso e além do Turilo, né ele é um cartão meio que um cartão postal aqui, né, alemão então você vai me preparar aqueles dois pratos mais icônicos aqui e vai me trazer lá na mesa e mostrar pra galera aí beleza, então e traz aquele choppinho de lado lá que só o ouro daí beleza vai tomar um choppinho aí só que depois eu vou ter que pedir pro meu filhinho buscar eu aqui em casa, hein vocês vieram conhecer aqui são freguês é é é conhece já aqui ou não? conheço o Manercos ali bastante é mas aqui o bar você já conhece já a gente já tinha aqui em passada é 118 anos aqui, né é bem tem problema não não é o bar é bem antigo aqui tem toda uma história, né quando eu falei ali ele é um bar que já virou tipo curiosidade tem uns pratos bem que único e ele também ele é uma gastronomia diferenciada, né então o pessoal vem curiosidade vem procurar ver o que que é e vamos sentar e comer uma coisa estranha aí tá bom, galera? valeu qual que é o canal que você... diário de bordo de um caminhoneiro diário de bordo de um caminhoneiro isso olha lá acho que domingo solta esse vídeo aí fala pessoal esse aqui é o incrível bar único bar estútil o bar mais antigo de Curitiba e é o segundo do Brasil fundado em 1904 o senhor de nome como é que é o nome? Dino Chimuenta é isso? originário da Itália ele chegou aqui em 1949 com 14 anos de idade ele começou a trabalhar aqui como garçom é trabalhou aqui por muitos e muitos anos como garçom e ele acabou comprando em 1974 valeu, obrigado o bar o Dino vendeu o estúdio pro seu Nelson Ferri ele vendeu pro seu Nelson Ferri mas seguiu trabalhando seguiu trabalhando aqui no balcão atendendo a freguesia e o bar ele ele serve estranho o skitut aqui vou mostrar pra vocês como rabo de jacaré tchau meu amigo tchau pra vocês como rabo de jacaré testículo de boi que diz que é afrodisíaco né Leomão? é hoje o que tá comprando é o filho dele carne do serre dele é o filho dele tá picando carne de onça vocês já viram falar? é não é do bicho onça mas é uma espécie depois eu vou ficar na hora que tiver o prato ele serve ele vem servido ali com um pedaço de broa descoberto com carne crua cebolinha picada e acompanha ali um molinho bem bacana bem gostoso ali de orégano e é bem gostoso muito bom eu recomendo aí que vocês experimentamos aí vamos experimentar esse prato aí que também oferece vários outros lanches aí sanduíches outros pernil é carne ovo queijo várias coisas olha lá o Alemão já tá fazendo lá vamos no nome do Carlos Ferre é Carlos Ferre é ele que agora que tá que tá o proprietário e serve cerveja cerveja choco caipirinha começou servida tem bar aí como vocês podem ver aí um bar bem poético política se fala aqui artistas frequentaram aqui esse bar tem muitas fotos aí das personalidades que frequentam frequentavam ilustres aí que povoam a parede aí desse icônico bar aí e a atmosfera que guarda aqui é aquele ar bem boêmico é de responsa aí e os preços aqui é bem tranquilo também tá dentro de um bar temático desse aqui um pouquinho meio alto aí porque é pra dar uma selecionada no público aí mas vale a pena vocês conhecerem viu vamos conhecer ali a comidinha agora olha aqui pessoal isso aqui pra quem não conhece é um dos pratos oferecidos aqui é chamado de carne de onça nada mais é com a carne de boa qualidade normalmente é utilizada o Ninhon e ela é servida ela é feita um tempero e ela é servida crua em cima dessa broazinha aqui é um prato tradicional aqui de Curitiba em alguns lugares pra quem é de outro estado outros países talvez não conheça esse aqui é conhecido carne de onça vamos experimentar então então vamos lá pessoal vamos experimentar aqui esse aqui eu já comi que é carne de onça eu não comi o testículo que é a primeira vez vamos experimentar aí vamos ver se vai ficar top das galáxias o alemão já trouxe aqui esse aqui o que que é esse é o testículo aí você comer com aquela com aquela um pãozinho ali vamos ver o gosto dos dois esse aqui eu conheço que é a carne de onça o sabor é de muito muito diferenciado você não sente o sabor sabor de carne crua esse molhinho e a cebolinha ele atenua bastante o tempero que vem na carne fica muito muito bom fica uma delícia deixa eu mostrar aqui pra vocês verem pegar um pedacinho aqui ó lá pra vocês verem as características é muito saboroso ele não fica seco ele fica bem lembrando que a carne ela ela é crua mas ela tem um um tempero suavizado e uma carne extremamente de qualidade tipo com mignon você pode fazer com qualquer carne também esse chamado carne de onça que não é do animal é de onça porque é crua né aí você pode experimentar quem faz isso aqui é a dona Marta né irmão dá um oi aqui Marta dá uma olhada aqui obrigado tá uma delícia viu top das galáxias eu vou deixar isso aqui do lado um pouquinho eu tô curioso pra experimentar esse aqui ó que é o testículo de boi bom não tem nada de gosto errado não é gostoso tem purbom eu confesso que é a primeira vez que eu tô comendo dá vontade de comer assim mas ele lembra bastante o frango viu lembra frango parece um um estrogonofe de frango não tem gosto forte não tem cheiro forte alemão ele prepara de outro jeito também ou só dessa forma a milanesa e frito também tipo é tipo um torresminho não tem que ver eu achei eu eu pensei que ele poderia ter um um gosto de moela de frango alguma coisa assim mas é é exótico mas ele não tem um sabor assim estranho não ele tem um sabor bem bem gostoso é tipo um sabor de frango muito bem preparado uma delícia tá provado eu gostei gastronomia assim você tem que experimentar pra você saber você não pode falar que é ruim se você não experimentar perfeito temperinho em cima um boi bem consistente saboroso e é isso aí comendo um dos pratos famosos aqui no bar Sturt que é o testículo de boi um bar com 118 anos só vem pesada aqui tudo criança estamos juntos estamos juntos né olha só já estou detonando e aí fala aí nos comentários se você comeria isso aqui não comeria deixa aí nos comentários o que que você comeu de mais estranho na sua vida até hoje a aparência dele parece frango deixa um like ali e diz que você comeu de mais estranho na sua vida beleza até mais valeu galera fala aí ó pessoal aqui tem alguma das personalidades da Leonardo aqui anotador de MF poder em si aquela de Santa Felicidade tem mais uma galera tem muita gente que é famosa que eu não conheço esse aqui acho que é o Minotauro não sei quem que é esse boiola aí não eu acho que é lutador também esse aqui eu conheço mas esse é o nome tem uns aí que já morreram tem uns aí que já foi papito mas vamos lá também né bem bacana galera ó bem top mesmo obrigado hein umas fotos bem antigas ali ó deixa eu mostrar pra vocês aqui como que era mais ou menos na época né aqui ó umas fotos bem da época do início aqui ali na porta por essa onde eu tava lá em cima Teodoro já veio aqui o Jaime Lerne o Ratinho o Roberto Carlos acho que é né mas vem uma galera aí bem pessoal importante aqui família muita gente que eu não conheço o Pelé o Bolsonaro lá em cima galera bem bacana então é isso aí galera esse aqui é um dos bar mais antigos do Brasil acho que é o segundo mais antigo com 118 anos aí o Alemão tá 37 anos aqui isso é top hein espero que vocês tenham gostado aí ó e é só o olho valeu galera até mais